Bom, são 18 horas e 12 minutos. Olha, na noite de ontem, na Praça da Mandaré, essa praça que foi ali aqui na capital, foi palco de uma homenagem para um ciclista que morreu atropelado por um caminhão, alguns dias, lá na perimetral, no perímetro urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia. A polícia ainda não teria conseguido identificar nem o veículo, nem o motorista responsável pela tragédia. O caminhoneiro fugiu do local sem prestar socorro. Essa semana, eu fazendo uma cobertura jornalística daquele caminhão que vazou o óleo diesel ali, eu notei uma coisa, a nossa BR-153, que passa dentro de Goiânia, ela deixou de ser uma coisa interessante para a capital. Eu vejo ciclistas, motociclistas, carros pequenos, e nessa situação desse ciclista, eu me recordo muito bem desse dia, é uma situação que ele foi atropelado na BR-153 por um caminhoneiro que simplesmente foi embora. Não olhou para trás? Possivelmente deve ter visto o que aconteceu. E aí, infelizmente, essa BR aqui virou a BR da morte, e a gente sabe disso. Tem que tirar essa BR daqui e passar com aquele projeto por fora aí, e nós vamos continuar cobrando. 18 horas e 13 minutos.